Ameaçada Acontece que essa viúva falada Logo seria chamada de viúva abençoada Numa manhã ela resolve ir em frente E humildemente foi falar com Eliseu Naquele encontro Deus por ela trabalhava E ao profeta orientava Para resolver o problema seu Pegue um pouquinho de azeite que tem Derrame com cuidado na vasilha que não tem Quando essa se encher coloque outra em seu lugar E pode esperar que essa também vai transbordar Peça aos seus meninos para lhe ajudar Corram nos vizinhos, mas vasilhas vão buscar Você vai ter azeite para dar e vender Pagar tudo que deve e do resto que vem E a viúva sem nada Agora é chamada de viúva abençoada Vai ser assim, profetiza em sua vida que vai ser assim Creio que nesses problemas Deus vai pôr um fim E onde está faltando tudo Deus vai fazer Transportar Você vai ter para vender e repartir até com quem não tem Quem está te vendo mal irá te ver também Que o nome de Jesus irá glorificar Toda sua casa já é abençoada A sua família está abençoada Onde falta tudo em nome de Jesus Não vai faltar nada Os seus descendentes serão abençoados Tudo daqui pra frente está abençoado Onde você pisar a planta dos seus pés Será abençoado Vai ser assim, profetiza em sua vida que vai ser assim Creio que nesses problemas Deus vai pôr um fim E onde está faltando tudo Deus vai fazer Transportar Você vai ter para vender e repartir até com quem não tem Quem está te vendo mal irá te ver também Que o nome de Jesus irá glorificar Toda sua casa já é abençoada A sua família está abençoada Onde falta tudo em nome de Jesus Não vai faltar nada Os seus descendentes serão abençoados Tudo daqui pra frente está abençoado Onde você pisar a planta dos seus pés Será abençoado Será abençoado Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o rei da glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o rei da glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o rei da glória Quem é esse rei da glória? O Senhor é forte e poderoso na guerra Ele é o rei da glória Quem é esse rei da glória? O Senhor é forte e poderoso na guerra Ele é o rei da glória Do Senhor é a terra e a soberbitude O mundo e todos aqueles que nele habitam O que Ele afirmou sobre os rios E afirmou sobre os mares Quem se verá o corpo do Senhor Ou quem entrará em seu lugar santo Aquele que é limpo de mão E puro de coração E não entrega a sua alma na idade Nem jura enganosamente Eis que recebeu a abenço do Senhor E a justiça é da tua salvação Eis que recebeu a salvação daqueles que buscam Daqueles que buscam a tua face Ó Deus de Jacó Levantai ó portas as vossas cabeças E entrará o rei da glória Levantai ó portas as vossas cabeças E entrará o rei da glória Levantai ó portas as vossas cabeças E entrará o rei da glória Levantai ó portas as vossas cabeças E entrará o rei da glória Quem é esse rei da glória? O Senhor é forte e poderoso na guerra Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Quem é esse rei da glória? O Senhor é forte e poderoso na guerra Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Minha história é muito triste E eu nasci deficiente sem poder andar Me deixaram à beira de um tanque em Jerusalém Meus parentes não apareciam nem para me visitar Diziam que de tempo em tempo Um anjo descia ao tanque para na água tocar E o primeiro que ali chegasse curado já seria Eu tentava mas não conseguia Outro ia em meu lugar Passaram-se anos e anos Já havia trinta e oito anos Que eu estava ali Minha angústia era noite e dia Na verdade eu nem sequer sabia O que era sorrir De repente Cristo ali chegou Onde eu estava ele encostou Quero ser curado foi me perguntando Eu disse sim ele me curou Com seu milagre ele me levantou Peguei a cama e saí andando Ei, olha pra mim, lembra de mim Fui aleijado, desprezado, esquecido, humilhado Mas agora estou curado, abençoado pelo rei Jesus Ei, olha pra mim, lembra de mim Fui deixado, fui deixado, fui deixado, fui deixado Mas um dia fui achado e abraçado pelo rei Jesus Seu milagre ele me levantou Ei, olha pra mim, lembra de mim Me perguntaram quem mudou a minha história Quem me fez mandar agora Quem curou a minha dor Eu respondi quem fez o milagre em mim Quem me fez feliz assim Foi Jesus meu salvador De repente Cristo ali chegou Quem me fez feliz assim Onde eu estava ele encostou Quero ser curado foi me perguntando Eu disse sim ele me curou Com seu milagre ele me levantou Peguei a cama e saí cantando Ei, olha pra mim, lembra de mim Fui aleijado, desprezado, esquecido, humilhado Mas agora estou curado, abençoado pelo rei Jesus Ei, olha pra mim, lembra de mim Fui deixado, desprezado, desprezado Mas um dia fui achado e abraçado pelo rei Jesus Ei, olha pra mim, lembra de mim Me perguntaram quem mudou a minha história Quem me fez mandar agora Quem tirou a minha dor Eu respondi quem fez o milagre em mim Quem me fez feliz assim Foi Jesus meu salvador Foi Jesus meu salvador Amém Amém Amém. A luz raiou, anunciando que em Belém nascia o Salvador. No céu apareceu anjos cantando, dizendo glória a Deus. A terra via o menino Deus, o Criador se misturando a criatura. Tudo isso pra buscar os céus, o próprio amor indo à procura. Morrer na cruz era o preço, mesmo assim veio pagar. A salvação do mundo era aquele menino, a cura para a alma era aquele menino. O único caminho pra chegar a Deus nasceu. A atmosfera ficou diferente, o verbo se fez carne e habitou entre a gente. Nasceu na terra o Salvador e um coral de anjos cantou. Paz na terra, aos homens de boa vontade, veio ao mundo a verdade, o dono do amor. O príncipe da paz, o pai da eternidade, do preço à liberdade, Jesus o Salvador. A Deus seja glória. A Deus, seja glória A Deus, seja glória Pelas bênçãos sem ti A salvação do mundo era aquele menino A cura para a alma era aquele menino O único caminho pra chegar a Deus Nasceu A atmosfera ficou diferente O verbo se pescar me habitou entre a gente Nasceu na terra o Salvador E o coral de anjos cantou Mas na terra aos homens de boa vontade Veio ao mundo a verdade O dono do amor O príncipe da paz O pai da eternidade Do preso à liberdade Jesus o Salvador Paz na terra Aos homens de boa vontade Veio ao mundo a verdade O dono do amor O príncipe da paz O pai da eternidade Do preso à liberdade Jesus o Salvador Jesus o Salvador O Senhor O Senhor O Senhor O Dia E dois discípulos indo rumo a Emmaus Conversando a respeito de Jesus E um estranho se aproxima nessa hora Perguntando o que foi que aconteceu Eles contam tudo o que havia passado Nosso mestre na cruz foi crucificado Por amar a todos nós ele morreu A conversa foi tão boa Que ao destino eles chegaram E pro jantar ali com eles O estranho convidaram Quando ele orou pelo pão E chegou perto da luz Reconheceram que o estranho era Jesus Fica conosco, ó Jesus Fica conosco, por favor Não vá embora A noite é fria e um tanto perigosa Se o Senhor for de tristeza a alma chora A conversa foi tão boa Que ao destino eles chegaram E pro jantar ali com eles O estranho convidaram Quando ele orou pelo pão Quando ele orou pelo pão E chegou perto da luz Reconheceram que o estranho era Jesus Fica conosco, ó Jesus Fica conosco, ó Jesus Fica conosco, por favor Não vá embora A noite é fria e um tanto perigosa Se o Senhor for de tristeza a alma chora Fica conosco, ó Jesus Fica conosco, ó Jesus Fica conosco, por favor Não vá embora A noite é fria e um tanto perigosa Se o Senhor for de tristeza a alma chora Fica conosco, ó Jesus 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 A noite é fria e um tanto perigosa Se o Senhor for de tristeza a alma chora Música A injustiça estava em alta E o amor estava em falta Era terrível viver nos dias de Noé Filhos e pais se guerreavam Por qualquer coisa se matavam Como era triste viver nos dias de Noé Naquele tempo a vida não tinha valor Era explícito o terror Havia escassez do bem Os matrimônios facilmente se quebravam Futilmente se largavam Ninguém amava ninguém E hoje em dia não é mera coincidência Nessa mesma aparência A humanidade vai também Abre a porta, ó Noé Abre a porta, ó Noé Os incrédulos gritavam No meio da imundação Mas Noé sempre abriçou E ninguém acreditou Não quiseram salvação Música 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 A intolerância e o ódio são visíveis Os homens estão insensíveis Malfeitores desleais Se outra arca Deus tivesse que fazer Jamais iria caber Esses homens animais Música Mas a porta que hoje existe é Jesus Quem vejeitar a sua luz Não se salvará jamais Música Abre a porta, ó Jesus Abre a porta, ó Jesus Os incrédulos vão gritar Desesperados, mundo afora Música Mas a porta se fechou Jesus, seu povo arrebatou E a igreja foi embora Música Mas a porta se fechou Jesus, seu povo arrebatou E a igreja foi embora Música Música Um povo escravizado no Egito a sofrer Mas esse povo no Egito não ia morrer Música Havia uma promessa do Deus vivo de poder E esse povo, ele veio socorrer Música Pois esse povo tinha um lema pra dizer Música Esse povo tinha um lema pra dizer Música Se Deus é por nós, quem será contra nós Música Se Deus é por nós, quem será contra nós Música Música Houve um decreto, o faraó veio a dizer Todo bebê, sendo homem vai morrer Música E sobre esse decreto, Deus determina um projeto E Moisés nasceu e veio a crescer Música 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 Havia um leproso, triste e derrotado Por sua família foi discriminado Mas um certo dia ele foi falar com o filho do homem Música Música Havia uma mulher que há tempo Sofria De uma ininterrupta hemorragia Hero então pensou Eu vou tocar nas vestes Do filho do homem Música o leproso então se encontrou com ele E ficou curado com o milagre dele Voltou para casa e testemunhou que o maior é ele A mulher sofrida voltou a sorrir O que ela queria tanto conseguir Com apenas um toque ela conseguiu Saiu virtude dele O cego em Jericó, por nome Bartimeu Que o mestre estava perto, ele percebeu Então se levantou e começou a gritar Pelo filho do homem A filha de Jairo quase morta estava Quando ele viu que ela só piorava Jairo decidiu então procurar Pelo filho do homem Cristo mandou chamar o cego Bartimeu E a visão a ele logo devolveu Para aquele cego a melhor ajuda Foi encontrar com ele Na casa de Jairo quando ele chegou A morte da menina Alguém confirmou Mas ele é a vida e chamando por ela Ele a ressuscitou Se a doença chegou Chame o filho do homem Se a porta se fechou Chame o filho do homem Se a medicina te desenganou Chame o filho do homem Nosso salvador Se está faltando pão Chame o filho do homem Se veio a depressão Chame o filho do homem Quando é impossível para resolver Chame o filho do homem Cristo mandou chamar o cego Bartimeu E a visão A visão a ele logo devolveu Para aquele cego a melhor ajuda Foi encontrar com ele Foi encontrar com ele Na casa de Jairo quando ele chegou A morte da menina A morte da menina Alguém confirmou Mas ele é a vida e chamando por ela Ele a ressuscitou Se a doença chegou Chame o filho do homem Se a porta se fechou Chame o filho do homem Se a medicina te desenganou Chame o filho do homem Nosso salvador Se está faltando pão Chame o filho do homem Se veio a depressão Chame o filho do homem Quando é impossível para resolver Chame o filho do homem Chame o filho do homem Música Música Ministério Dupla Fera Música Eu sei que não mereço Esse grande amor Que tens por mim Por me amar pagaste um alto peso Numa cruz sofrer Por namorado Não consigo compreender Esse amor tão grande Tão lindo Por mim Logo eu Não fale pecador Sei que não mereço Esse teu amor Oh, no Música 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 Eu passo a duas horas de frente ao espelho Só se maquiando, prechando o cabelo Salto alto, troço alegre, vestidinho curto Toda perfumada de páscoa vermelho Com a briga embaixo do braço, é primeiro entrar no sul Eu tô lá na frente, chamando a atenção de todo mundo Na hora da oração, ela corre pro banheiro Bomba giratura, bota a mão que cai Eu disse, bota a mão que cai, bota a mão que cai Em nome de Jesus, arrependido o sataná Música 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 Música